Olá, meu nome é João Isaac Marques, estou concorrendo no Festival de Música das Rádios MEC e Nacional com a música I News Day, da minha missa número 4, com a interpretação do coral Sina da Unirio, regido pelo professor Júlio Moretzson. Essa música tem uma inspiração religiosa, I News Day faz parte do ordinário do ritual na missa, que é um texto muito antigo, é um texto muito profundo, e que durante os séculos muitos outros compositores já musicaram, já fizeram muitas interpretações artísticas em cima desses textos, e eu vejo que esses textos religiosos, esses textos sáquios, eles têm uma profundidade muito tocante e que perpassa os séculos. Essa música, depois de ter sido escrita, eu dediquei, sinceramente, à minha avó, o Zinete de Carvalho, que eu amo muito, sou muito agradecido a ela, que sempre me inspirou. Gostaria de ouvir e de pedir o seu voto no Festival das Rádios MEC e Nacional, acessando o site do Festival, rádios.ebc.com.br barra festival de música, e lá você pode votar na minha música, que é o I News Day, na missa número 4, com o Corof, Sina da Unirio, regido pelo professor Júlio Moretzson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.